Hoje é dia de fazer cerveja em casa. Fala pessoal, eu sou a Amanda Henrique, jornalista sommelier de cervejas, editora do mariacevada.com.br. Eu sou o Anderson Senni, sommelier de cerveja e cervejeiro caseiro. E a gente hoje vai fazer uma cerveja em casa. Vai ser uma blonde ale usando a nova versão do kit de 20 litros de produção de cerveja do Cerveja da Casa, o nosso parceiro nesse vídeo. Aqui em cima você vai encontrar o vídeo com a produção que a gente fez com a primeira versão desse kit. Então hoje, além de ensinar como produzir sua cerveja em casa, a gente também vai mostrar as novidades e também as melhorias. Então agora vamos ver o que vem no kit? Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Acompanhe a gente também pelo Instagram, é arroba mariacevada. Vamos nessa! Todos os kits ingredientes desse vídeo você vai encontrar em cervejadacasa.com. E usando o cupom BRINDEMARIA2020, tem presente. O kit vem com tudo que você precisa. A panela de fervura e de mostura já com os furos e torneiros, as mangueiras e a tampa da panela de mostura ainda vem com o chuveiro de dispersor acoplado, que já ajuda muito no nosso processo. O kit vem também com fundo falso, tiros de imersão, balança digital além de termômetro ou colher e o tubo de enchimento, que vai te ajudar na hora de encher as garrafas. Vem com peneira cônica, airlock, moinho de rolo. Todos os ingredientes. Bensímetro, becker, bomba de recirculação, iodo e odofó, escova, as tampinhas, a placa e a pipeta para o teste de iodo, o arrolhador, borrifador e todos os baldes que você vai precisar já com as torneiras acopladas. Agora falando das melhorias desse kit em relação à versão anterior, o registro das panelas é de um modelo maior. A tampa da panela de mostura vem com um novo modelo de chuveiro de dispersor. Esse aqui é o novo modelo e esse aqui é o antigo. E falando aqui da bomba de recirculação, agora ela é de aço inox 304, material bem mais resistente. Essa segunda versão do kit veio com balança digital, a peneira cônica, o copo becker para a hidratação da levedura, pipeta e placa de toque para o teste de iodo e também o borrifador para a sanitização. O kit já vem com todos os ingredientes necessários para a nossa receita. A nossa Blondie vai usar 3,2 kg de malt pilsen e 400 gramas de malt viena. Para a margola a gente vai usar o lúpulo nugget e aroma, o casquete. A levedura que a gente vai usar aqui é o S05. Além da receita, o kit já vem com uma pochila, com passo a passo para você fazer a sua cerveja em casa. E como o kit também tem acesso a material didático digital de produzir. Depois de limpar todos os equipamentos com detergente neutro, usando a parte macia da esponja, a gente vai começar a moer os malt pilsen e viena. O moinho de rolos vai desempenhar um papel fundamental de uniformizar os grãos nesse processo de moagem. Mal de moída, agora é a hora de preparar a nossa panela para o cozimento, para a etapa de mostura. Mas antes de trazer água para a panela de cozimento, a gente tem que acrescentar o fundo falso. O fundo falso separa os grãos do fundo da panela, evitando que eles queimem ou caramelizem. Então nessa panela a gente tem 10 litros de água, que a gente vai aquecer até 66 graus, para depois jogar os grãos. E nessa aqui a gente tem 22 litros, que vai ser a água de lavagem, que é a água que a gente vai usar para lavar os grãos depois da mostura. Com a água da mostura 66 graus, é hora de acrescentar os grãos. A gente vai controlar a temperatura dessa panela, mantendo sempre a 66 graus. E a gente já acoplou a bomba de recirculação. A gente vai fazer isso por uma hora e meia, controlando a temperatura 66 graus. O mosto vai ficar recirculando. E toda vez que a gente ligar o fogo, tem que ligar a bomba também. Chegamos ao final da etapa de mostura. A gente já fez o teste de ouro e vi que o amido foi convertido. Tem um link aqui em cima para você saber como fazer esse teste aí na sua casa. Agora vai começar a etapa de mexalte. A gente vai aumentar a temperatura até 76 graus e manter por 5 minutos, porque a gente precisa parar com a ação enzimática. Depois da etapa de mexalte, é hora da lavagem. Lembra da nossa outra panela? Mangueiras trocadas, agora é a hora da água a 76 graus de lavar os grãos da panela de mostura. O mosto de aclarim vai indo para o balde. Após esse processo, a gente vai abandonar a panela de grãos e guardar para fazer pães e outras receitas. Mas antes, vamos esperar essa panela ferver. Começou a fervura, está na hora de adicionar o lúpulo nugget, nosso lúpulo de amargor. Ele vai ferver por 60 minutos. É importante lembrar que o momento de adição do lúpulo varia de receita para receita. Aqui, a gente vai aproveitar para inserir o tiller de imersão faltando 15 minutos para o fim. Esse momento também pode ser usado para sanitizar o balde com o yodofó. A gente indica as quantidades aí na tela. Faltando 5 minutos para o fim da fervura, é hora de adicionar os lúpulos de aroma. Aqui na nossa receita, a gente vai usar o casquete. Terminada a fervura, a gente faz o repull. Esse movimento circular vai juntar todo o lúpulo e sedimentos para facilitar na hora de transferir o nosso mosto para o balde. Depois disso, é hora do resfriamento. Começamos o processo de resfriamento do mosto. O tiller de imersão já está dentro da panela. A gente está passando por ele água para poder resfriar o mosto e essa água está saindo quente. Por que a gente precisa resfriar o mosto? Porque ele precisa atingir por volta de 20 graus Celsius para a gente poder adicionar a levedura. Enquanto o mosto vai para o balde, a gente pode reservar parte do líquido para o densímetro. É com ele que a gente vai fazer o cálculo do teor alcoólico da nossa cerveja. Também nessa etapa, aproveite para hidratar a levedura. A gente explica o uso do densímetro e a hidratação da levedura no nosso material complementar no site. Mosto resfriado, é o nome de adicionar a levedura devidamente hidratada. Lacra o balde. Você vai colocar álcool ou água no airlock e depois o balde está pronto para ir para a geladeira. Ele vai fermentar por 7 dias a 19 graus. Depois desse período, a gente baixa a temperatura para 5 graus por mais 10 dias. É a etapa de maturação. Depois do processo de maturação, você pode engarrafar a sua cerveja. Mas antes é necessário fazer o priming. O priming é um processo que adiciona uma calda açucarada à cerveja para ajudar na carbonatação. A gente explica tudo no material complementar. Depois disso, é só fechar a sua garrafa com tampinha, arrolhador e esperar 10 dias, mantendo tudo a 18 graus. Lembrando que todos os ingredientes e equipamentos desse vídeo você encontra no cervejadacasa.com. Se você quiser mais detalhes sobre o kit, entre lá no site do nosso parceiro. E lá no nosso Instagram, arroba mariacervada, você também confere todas as nossas aventuras cervejeiras em tempo real. Até o próximo vídeo, galera! Valeu, galera! Boas cervejas!